Música Oi meus amores, sejam bem vindas ao nosso primeiro dia de evento Viver de Internet Já adianto pra você, se você ficar aqui até o fim, não, nos próximos 2 minutos Você vai ver algo que você nunca viu e nenhum lançamento no mercado digital Pra quem me conhece, eu me chamo Patrícia Roberta e depois de mais de 18 infoprodutos criados E mais de 300 mil faturados na internet, eu posso afirmar pra você Muito bem, quem sabe faz ao vivo As mortes é passando, é bom, 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 passe mais Gente, eu tô nervosa, meu Deus do céu, se bora lá Eu posso afirmar pra você, tá? Que vender todos os dias é possível através das minhas estratégias desenvolvidas no campo de batalha E hoje, no Viver de Internet, eu posso garantir, tá? Que o que você vai ver nos próximos 2 minutos nunca foi visto por ninguém no mercado digital Ou você já ouvi falar, né? Por aí! De alguém que vai investir no seu produto Nós vamos ser sócias Meu Deus do céu É isso mesmo que você ouviu, gente No meu projeto, eu vou dar pra vocês a possibilidade de você se tornar a minha sócia E essa sociedade vai ser um marco na sua vida Será a sua chance de começar a viver de internet assim como eu Tá? E quando eu falo viver de internet, eu tô falando sobre fazer dinheiro pra internet Mudar a minha vida É dar essa casa aqui pro meu filho, conforto pro meu filho Uma escola boa pro meu filho Isso pra mim é viver de internet Não é passar statinhos, não, sabe? Mostrar os tentações, não Viver de internet pra mim foi o que trouxe a minha qualidade de vida E não pense você aí que será uma sociedade de nome, não Eu vou literalmente pegar o meu dinheiro e vou investir no seu produto Eu vou fazer isso E isso quer dizer que eu vou cuidar do seu tráfego e investir pra você Isso mesmo, resumindo novamente Eu vou ser sua sócia Eu vou pegar o dinheiro que eu tenho e eu vou investir no seu sonho No seu que for produto, no seu negócio, na sua ideia Eu vou acreditar em você E você, claro, que vai aprender o tráfego do zero E ainda por cima eu vou investir no seu produto Essa sociedade é a chance que você precisava pra que seu produto pudesse ser vendido no mercado Sim, eu vou vender o seu produto no tráfego pago E vou investir o meu dinheiro na sua ideia Aí você pode falar, nossa, meu Deus, que loucura Por que você tá fazendo isso, Patrícia? Realmente é loucura Pra eu estar fazendo esse evento aqui hoje Eu bati de frente com todo mundo que tá aqui, com toda a minha equipe Porque eu não queria ser mais uma Eu não queria ser mais uma pessoa que faz um lançamento Você acredita em mim, no final você não tem resultado Tá? Eu não queria que isso aqui fosse um curso qualquer E quando eu digo que o que eu O que eu estou criando nunca foi visto no mercado digital É por conta disso Você não viu E eu quero que você me responda Quem daqui de vocês já entrou nos comentários de qualquer um desses vídeos aqui Pra saber o problema que as pessoas queriam resolver Nenhuma Se tiver uma, depois eu olhe nos comentários Você vai me dizer Mas eu acho muito difícil As pessoas não sabem qual problema resolver E é por isso que não vendem Tá? E nenhum infoproduto que eu comprei até agora Me ensinava como resolver os problemas das pessoas Nenhum Por isso que quando eu fui aprender Eu chorei Por isso que quando eu fui aprender Eu me debati Eu achava que não era pra mim Eu tive que aprender na prática Porque eu tenho 18 infoprodutos Tenho Mas eu tive que aprender sozinha A estratégia de cada um deles Depois disso daqui Depois disso daqui Que você Vamos lá Mercado Problema Inclusive essa planilha Que eu vou fazer aqui pra vocês Não é essa Tá gente? Calma Mas eu disponibilizo no meu treinamento Que é uma pesquisa Que você vai fazer De problemas do mercado Problema 1 Você vai precisar Problema 1 Problema 2 E problema 3 Tá? O que pesquisa é essa Que você vai fazer no problema 1? Você vai listar aqui Todos os problemas Que você encontrou Que as pessoas precisam Que resolvam Aqui No filtro 2 São filtros Você vai escolher Os melhores problemas Os problemas mais reais Pati O que é problema real pra você? Problema que eu quero resolver Pra mulher Isso é um problema real Por exemplo Vou dar um exemplo aqui Da minha casa Tá? Vamos supor Eu tenho 4 banheiros aqui Na minha casa 4 Eu não tomo banho de água fria De jeito nenhum Não tomo banho de água fria Eu precisava Pra ontem Comprar um chuveiro Eu tenho 4 banheiros Mas só no chuveiro Resolvi o meu problema Eu não precisei Comprar os 4 Vocês conseguem entender Que a gente compra O que a gente O que a gente quer resolver De primeira De cara Eu não fui lá E comprei os 4 não Porque eu tenho 4 banheiros Eu comprei Eu quero que resolvi Então eu vou e coloco Aqui no filtro 2 Isso aqui é um problema real Esse daqui é um problema real Esse daqui é um problema real Tá Pati Mas no terceiro filtro O que é que eu coloco? Aqui é que tá o jogo No terceiro filtro Você vai colocar O problema Que as pessoas mais querem resolver Que é o sim É um recorde Vamos botar aqui Aqui tem 100 pessoas Que quer resolver Esse mesmo problema Aí tu vai colocar aqui Esse problema E aí Onde é que tá a chave? No meu treinamento Ninguém vai perder tempo Criando Infoproduto não Entendeu? Aqui a gente tem que fazer Com menos tempo E vender Porque se eu perco 6 meses Criando Infoproduto Como vários treinamentos Ensina por aí Eu tô perdendo dinheiro Eu tô perdendo dinheiro E eu vou desistir Quando eu vim pra cá Porque eu tô fazendo errado Então quando eu sei Qual o mercado Quando eu sei Qual o público Quando eu sei Qual o problema Eu vou resolver E eu crio Infoproduto em uma semana Pra resolver esse problema Eu vou vender Eu vou vender E aí E aí Apagando tudo isso aqui Apagando tudo isso aqui Qual é a próxima Próximo passo Oferta Você precisa Entregar Se você já sabe Qual é o problema Que a pessoa quer O que é a oferta Que você vai dar pra ela Sabe qual é a minha oferta Dos presets Era simplesmente Edir suas fotos Com apenas um clique Sem deformá-las Sabe por quê? Porque o maior problema Que eu achei nesse público Foi as pessoas Que compraram presets E as fotos Ficavam acabadas E elas perdiam dinheiro E com isso Eu pedi Só 4 mil Até agora Tá? Só chegando Notificação de venda 4 mil presets Tá pouco pra vocês? Mais de 90 mil Faturados Com produto De 39,90 Que eu demorei Uma semana Pra fazer Que eu fiz Do meu celular E eu só precisei Saber o público Com o mercado Com o problema E A oferta é certa Porque a oferta É exatamente isso Se você Vai fazer um ebook De nutrição Você é nutricionista Você vai fazer um ebook De comida saudável Você acha que as pessoas Vão encontrar Sua oferta Ebook Com 50 receitas Caseiras Saudáveis Vou botar saudáveis Aqui Tu acha que isso daqui Resolve o problema? Isso aqui não resolve O problema não Eu já vi Um trilhão De oferta Isso daqui Isso daqui Não resolve O problema Não resolve O problema Isso daqui Agora eu coloquei Agora eu coloque assim Ebook Com 50 receitas Caseiras Saudáveis Que vai te fazer Emagrecer E ai Qual é o problema Da pessoa O problema Da pessoa Não é receita Não O problema Que a pessoa Quer resolver É Que ela não Consegue Emagrecer Nossa Paty Mas isso parece Uma lavagem cerebral Me desculpa Te falar Mas é É assim que funciona É assim que funciona Isso aqui E é assim que você tem que olhar Para as pessoas Que vão comprar O seu produto Porque é sobre isso É sobre mercado Gente E quando você fez a oferta Você vai para o tráfego pago Tráfego pago Você entrou no tráfego pago aqui Você tem Primeira coisa Criou a conta de anúncio Criou o pincel Verificou o pincel Instalou o pincel Porque tem que instalar Instalou os eventos do pincel E aí ok Porque agora é assim Aí depois O objetivo Paty Qual o objetivo Eu vou colocar Você vai saber de cara Qual o objetivo Vai colocar Porque você já estudou Tudo aquilo antes Então você vai saber Qual o objetivo Colocar Você vai saber Se você quiser Seguir um funil Como tem vários Que eu vou ensinar Para vocês Você vai saber Para onde começar O objetivo E não adianta Tem uma minha Que falou Paty O meu Eu tenho muitos Cliques nos meus anúncios Mas vamos vendo Mas vamos vendo Às vezes ela colocou Objetivo de tráfego De tráfego Para vender Tráfego Não vai vender não Tráfego para as pessoas Para a sua página Pessoas para a sua página A não ser que seu criativo Seja muito bom Sua oferta Seja muito boa Mas o público Não é qualificado Para comprar de você Depois disso daqui Objetivo Aí você vai para o evento Que você quer E o Facebook Gente O Facebook Ele é tão inteligente Que as pessoas Querem ser mais inteligente Que o Facebook E não é Não é você Não adianta Querer ser mais inteligente Do que o Facebook Porque vocês não são Eu não sou Eu tenho Sabe o que fazer o que? Jogar o jogo Do Facebook Para eu vender Porque sim Eu Patrícia Roberta Dependo do Facebook Eu dependo Das vendas dele Eu dependo De jogar O jogo Do Facebook Para vender Então não é O que vocês querem Aí eu não fiz isso Não funciona Fez errado Aí eu não vou fazer mais Deita Chora Volta E vai aprender A jogar O jogo Do Facebook Traça Aí é vento Aí depois você vai Aí o próximo passo Disso daqui Sabe o que é? O próximo passo É o criativo Criativo Eu posso falar Para vocês Assim Por experiência própria Que eu sei Fazer criativo Que converte Você precisa Fazer Criativo Que converte Senão você Não vai vender Tá? E deixa eu falar Uma coisa Que é muito séria Para quem Tem perfeccionismo Para quem Não Uma coisa Que é muito séria Quem tem que gostar Do seu criativo Não é você não Quem tem que gostar Do seu criativo É quem tá Com o cartão Na mão Então se você Fez um criativo Não vendeu Tem que fazer o segundo Tem que fazer o terceiro Tem que fazer o quarto Eu faço Mais de trinta Criativos Por semana Para as pessoas Gostarem de Ou encontrarem De mim Então você Tem que colocar Na sua cabeça Que você Tem que aprender A fazer isso aqui Criativo Que converte Só disso tudo Que eu falei Para vocês Vocês entenderam Que não é só Assistir E criar O único produto Não é Depois é Quando você Vem para isso Aqui para o tráfego Quando você vem Para o tráfego Você desiste Você desiste E diz que não é para você Por quê? Porque você não sabe Fazer do jeito certo E qual é a linha Do meu treinamento? Qual é a linha Do meu treinamento? Além de eu pegar O meu dinheiro Que eu vendo Todos os dias E investir No seu único produto A gente vai ser sócia A minha linha De treinamento É o seguinte Você vai assistir Vai Aprender as estratégias Vai Vender Como assim Se eu estou aprendendo A estratégia Você vai aprender Porque eu vou estar Vendendo Enquanto você está Aprender a estratégia Eu vou estar Vendendo para você Isso é loucura É loucura mesmo Mas a gente está Entrando na linha Não é isso Que eu quero Eu não quero fazer isso Para mudar A vida das pessoas Então a linha Eu vou chegar aqui E falar para você Compre meu treinamento E assim que tchau Para que? Para vocês desistirem Na hora de chegar No tráfego pago Agora eu quero ver Quando tiver chegando Notificação para você Se isso não vai te empolgar Se isso não vai te fazer Meu Deus Isso vai dar certo Para mim Vocês vão assistir Vão aprender as estratégias Vão aprender Aí aqui Vão aprender Tráfego pago Do zero E eu vou estar Primeiro Isso daqui É o meu treinamento Para você Eu quero que vocês Me falem Em algum lugar Que vocês viram Isso daqui Aqui acaba Na maioria dos infoprodutos E eu falo Com a propriedade De uma pessoa Que já comprou Infoprodutos De três mil reais E eu chorrei Vocês sabem o que É você pegar Três mil reais E você investir O três mil reais Do meu aluguel Da escola Do meu filho E você investir E você não ter resultado Eu nunca Jamais Iria fazer isso Com ninguém Por isso que Esse é o foco Do meu treinamento Enquanto você Está aprendendo Está assistindo Está aprendendo Eu estou vendendo Para você Isso É uma proposta De parceria Uma proposta De sociedade Eu falo Para o meu time E eles Estão tudo aqui A gente é uma família E o que eu quero construir É uma roda gigante De fazer dinheiro Eu sou sincera Isso daqui Que eu estou fazendo Aqui Vai ser uma roda gigante Que você vai ganhar dinheiro Eu vou ganhar dinheiro Minha equipe Vai ganhar dinheiro E assim vai Você ganhando Eu ganhando Mas ganhando Todo mundo ganhando Não para para me rodar Não para não Aqui É isso Isso aqui É a roda Parte que vai ganhar Vou E você vai ganhar também Simples assim Gente Eu vou virar aqui Para olhar Para os comentários Espera aí Para não mostrar isso Ui senhor Deixa eu tirar a jaqueta Eu estou aguentando Meu Deus Deixa eu ativar aqui Deixa eu ativar Tráfego pago Gente Não é só apertar o botão E você vai ganhar dinheiro Não Entendeu? Mas eu sei fazer Tráfego pago Eu sei fazer Tráfego pago Minha equipe Sabe fazer Minha equipe Sabe fazer As suas ofertas Minha equipe Vai poder olhar Para o seu produto E dizer É isso daqui A minha equipe Vai poder E eu também A gente vai poder Olha para o seu Tu tem que mudar isso Tu tem que fazer aquilo Ou tu tem que fazer Aqui o outro Então você não vai assistir E vai ficar aprendendo Não vai ganhar dinheiro não Eu vou vender para você Qual é a sua desculpa agora? Me fala aí E vocês estão cansadas De saber Paz Tu vai lançar o curso Eu vou Tem dois meses Que eu estou aqui Batendo na tecla Dois meses Falando Vou lançar O meu treinamento É dia 5 Dia 5 de outubro Mas eu estou fazendo Essa proposta Para você Hoje Eu estou falando Isso aqui Para você Hoje Isso daqui Que eu estou dando Para vocês Ninguém Dá Ninguém Dá E fala aí Para mim Fala aí Para uma pessoa Que diga aqui Bora Me diga Uma pessoa Que faz isso Quando eu estou fazendo Vai Vai Eu quero E se eu não tiver Infoproduto pronto Se você não tiver Infoproduto pronto Eu vou te dar A minha estratégia E você vai vender Os meus Eu vou te dar Os meus E você vai receber De comissão Mais de 60% Para vender Os meus produtos Com a minha estratégia Parte é de vários nichos É de qualquer nicho É de qualquer nicho Licença Ai meu Deus É de qualquer nicho Não tem ideia De infoproduto Vai ter aqui Vai ter aqui Quando você estiver assistindo Eu vou ensinar Para vocês Sobre mercado E é como eu falei Eu não vou te ensinar O conto de fases De você Realizar sonhos Entendeu? Ai Eu vou fazer aqui Vou realizar meu sonho Vou criar o infoproduto De Fazer água Se ninguém quiser Comprar a sua água Você não vai vender Não é sobre sonho É sobre o que as pessoas Querem comprar Parte As vagas serão limitadas O que vocês acham? Vai ser limitada mesmo Porque como é que a gente Eu e minha equipe A gente só Para pegar todo mundo Para fazer vocês De resultado Pátia, como é que vai abrir Nem pense nisso? Nem pense nisso Nem pense nisso Sabe quantos produtos Eu abri mão Para estar aqui hoje? Mais de cinco Mais de cinco Eu perdi aqui No mínimo Uns 40 mil reais Nesses dois meses Que eu estou aqui Num aquecimento Desse treinamento Vendo roupa fitness Serve para mim Serve, minha filha Tu vai aprender o tráfego Tu vai aprender do zero Tráfego pago Aprender a escalar Para as pessoas Tu vai aprender A vender O teu infoproduto O teu produto Para quem quer comprar Você vai fazer isso Isso daqui É um treinamento De você viver De perpétuo Pátia, mas o que é o perpétuo Perpétuo é um produto físico Um produto digital Que você vende Todos os dias É isso O curso tem acesso Por dois anos Aí, minha filha Para as vagas limitadas Vocês vão saber No dia cinco Como é que vai ser isso Tá? Trabalho com resina Serve para mim Meu amor Só pesquisa Pessoas que querem resina Ou pessoas que Pesquisam por resina Se tiver Quinhentas mil pessoas Quinhentas mil pessoas Você precisa vender Quantas resinas para ela Para dar De medo de vida É o curso Mais completo Que vocês Verão No mercado O que eu vou ensinar A vocês É criar infoproduto Do zero Eu vou ensinar A vocês O tráfego pago Eu vou ensinar A vocês Estratégias Para lojista Eu vou ensinar Para vocês Estratégias De afiliados Eu vou ser Sócia de vocês Eu vou ensinar Para vocês Coprodução Para vocês Serem sócias Das outras pessoas Eu quero Ache um Ache um E me fale Ache um E me fale Por menos De cinco mil reais Ache um Desse Que eu estou falando Para vocês Não vai achar Vocês acham Que eu ia estar Aqui hoje Para mil e cinquenta Pessoas Batendo no peito E falando Não acha não Eu só faria Isso daqui Se fosse Para ser diferente E fazer algo Que ninguém Nunca tinha feito Eu sou A primeira Do mercado A oferecer Para você O meu dinheiro Pati Mas isso é sério Isso é sério Isso é sério Isso é verdade É verdade Não Claro que é André já estava pedindo Para eu acabar A live Que o tempo Está acabando E eu sei E eu sei Que vocês querem Saber mais Sobre a sociedade Serve para afiliada Serve para afiliada Abreu Socorro O celular Descarregou Minha gente Tive que pegar O Android E aqui Assim mesmo Bora lá Cadê? Tu quer matar A gente Amiga Meu Deus Eu não quero matar Ninguém A qualidade Desse daqui Está Né? Mas é assim mesmo É assim Fazer o seu melhor Com aquilo que você tem No momento Bora lá Vamos Vamos Gente Eu estava falando Para vocês Que André já pediu Para encerrar aqui Mas eu vou falar Para vocês um pouquinho Agora Que É Amanhã Eu vou explicar Tudo para vocês Sobre a sociedade Como a gente Vai fazer Certo? Então não percam A live de amanhã É Vai ter muito Aprendizado também E gente Eu estou muito nervosa Mas essa daqui Sou eu Essa daqui Sou eu Tá? E Tenham certeza Que Essa proposta De sociedade Que eu vou fazendo Para vocês Não é porque Exatamente É tão Né? Só que aqui A gente não se acaba não Aqui a gente não cai É tão absurd É tão absurda Que Tudo acontece Para você ver Para você ver E Eu quero muito agradecer A todo mundo Que está aqui E eu vou fazer O que agora? A foto A foto Meu Deus Consigo tirar? Manda aí Eu vou postar agora Tá? Uma foto Certo? Eu caí da cadeira Hoje não foi os meninos Porque eles estão cientes Que horas vocês vão abrir o carrinho O André está querendo abrir 5 horas da manhã Para fechar 7 Mas vai ser na hora De dar live Tá gente? É dia 5 Vamos lá Eu quero conhecer As minhas Futuras Sócias Ou sócios Certo? É... E deixa eu falar Para vocês Eles sabem aqui Que eu sou assim Eu sou segura No meu dinheiro Então Nós duas Ou nós dois Vamos ter que trabalhar Muito Porque eu não vou jogar dinheiro fora não Eu não vou pegar meu dinheiro Para investir Entendeu? Então ó Eu vou postar uma foto agora E eu quero que vocês comentem nessa foto Por que vocês É... Tem que ser minha sócia Eu quero olhar o perfil de vocês Eu quero entrar no Instagram de vocês Eu quero conhecer vocês Porque... Isso daqui está só começando Tá? É só o primeiro dia E essa proposta que eu fiz para vocês Não é da boca para fora Certo? Vou investir no seu infoproduto Vou investir no seu negócio Não tem mais desculpa para vocês Não fazerem dinheiro para a internet Certo? Qual é? Ah, qual que é a nome dessa? Eita foto feia Leandrino Vou investir No seu infoproduto Então ó Vou postar uma foto agora E eu quero que vocês comentem Tá? É... E a proposta é essa Vamos ser sócia Colou? Colou? Vocês não têm dinheiro Beleza? Mas eu tenho E eu vou investir no sonho de vocês E acabou Deus na frente Senhor Eu não vou falar Pelo contrário Pai Todos os dias Eu vou vender Para poder investir Nessas meninas E vai ser sobre isso É sobre isso Não é sobre aquilo Não Fechou Minha gente Por que vocês têm que ser A minha Sócia? O que vocês merecem? Colou? Tamo junta? Ou não? Quem foi que tava falando aí? Que eu tava dando risada? Me contem agora as fofocas Vá Me contem aí Pera aí André Pera aí André Pera aí Tu acha Elas me conhecem Poxa Deus ele tá na frente Gente Vamos lá Eu quero saber Qual é a desculpa agora Deus tá na frente Olha aí Martins Joves Olha Sabe tudo Sobre edição de vídeo Vai criar um curso de rios Tá ouvindo? Vai criar um curso de rios Pra vender Vai criar um curso de edição E eu vou vender o seu curso Tá ouvindo, né? Tá falando e rindo Eu tô nervosa Eu tô nervosa E aí isso aí É meu primeiro efeito Tudo que é o que Que eu faço Vão atrando ricos Os que tem dinheiro Que fala sério E olha no script Eu tô com telepropt Ele que deu tudo errado Tava rindo de nervosa Vamos lá Se prepara pro print É nóis Os meus me arranjo aqui André Querendo que eu termine Minha gente É live Vou postar a foto Calma André Calma André Censa André calma Vou postar uma foto Sem pré-7 Aqui vem de pré-7 Meu Deus Pera aí André Deixa eu ver aqui Essa daqui Dá mais bonitinha Não Essa daqui vem Passa e bora Socorro André Tá com a aula de aula Meu Deus do céu Quem nunca rirou ao vivo Quem atira primeiro É mais minha gente Fazer pose Aqui ó Pera aí É aula 1 Deixa eu postar a foto Minha gente É porque é isso Eu não consigo fazer Várias coisas Ao mesmo tempo Entendeu Aula 1 Quem aqui Será Minha sócia Eles são crente Minha gente Meu Deus do céu Desculpa Ou sócia Quem aqui Postei Postei Sem edição Ó Tá aqui ó Postei Ó a foto Que eu postei Mas é sobre isso Né É sobre rir Durante a live É sobre Cadê Deixa eu mostrar aqui Meu amorzinho Tá vendo isso daqui Ó É dinheiro Que eu vou investir Nela Viu Bora botar aqui Na outra plataforma Tá vendo isso daqui Minha linda É dinheiro Viu Que eu vou investir Nas minhas futuras Sócias Por isso que eu dou risada Aqui a gente não mente não Aqui a gente não mente não Se quiser mentira Eu só não vou falar Onde vou procurar Quando eu não posso É sobre isso Vamos lá Postei Cadê Vamos comentar Cadê Eu 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 Vamos Eu quero saber Eu quero ver Minha sócia Meu Deus do céu Jesus É sobre isso Tá gente Tô muito feliz É nóis 1045 Cinco pessoas Toma Toma aí Rapaz Que nada O André tá aqui Meu Deus do céu Gente Tchau Ele tá mandando acabar Repare pra ele Repare É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Acaba 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 Gente É sobre isso Tá Rime É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Resultados Não tem argumento não Nesses aqui Da Rota Marca Tá vendo Ó E um tanto de venda Sabe o quanto eu investi Nesses aqui Hoje 100 reais Já faturei Mais de 500 Ó Vamos fazer com o seu novo Todo mundo Ok né Até amanhã Gente Até amanhã É nóis Ai meu Deus Mano Eu tô mesmo Que é isso A xícara não é É sobre isso Tá gente Rindo de É isso aí mesmo Tô nervosa Tô nervosa Tô nervosa também Meu Deus do céu Faz me rir Gente É isso Tá Um beijo Até amanhã 8h47 Não vai cair Vai dar tudo certo Tá E Eu amo vocês Deus abençoe A vida de cada um de vocês Vai dar muito certo Isso daqui Porque Eu vou colocar A minha energia O meu tempo Em cada um de vocês Tá Não sei se essa live Vai conseguir ficar gravada Tá gravando A aula vai ficar gravada Então depois Quem não assistir Vai poder assistir Tá bom gente Eu amo vocês Obrigada É nós Vamos ser Sócias Fechou André Fechou André Fechou Vai fazer a gestão De grafego delas Oxi Vai fazer a gestão Aqui não tem Vai fazer a gestão De grafego delas Quem vai querer Quem é que vai fazer Olha pra André André mandando terminar a live Vai fazer Depende delas Depende delas Depende delas Quem é que vai fazer o produto Pra ele fazer a gestão Quem é que vai Tchau gente Tchau Tchau Beijo Vamos comentar na foto A gente continua A bagunça lá Fechou É mil e vinte e seis pessoas Em um domingo Rapaz Tchau Tchau gente Fui 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 Chega Peraí Não É oito e quarenta e sete Da noite Amanhã Oito e quarenta e sete Da noite Tamo junto Minha gente Minha gente Tamo junto É dinheiro Vamos fazer essa roda gigante Girar pra todo mundo Fechou Beijos Amo vocês Tchau Deus abençoe Toma com Deus E o coração tranquilo Que a gente vai fazer Isso aqui acontecer A gente vai fazer Isso aqui tá certo Fechou Tchau Fui 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 Com o Android Começou com a câmera Foi pro iPhone Terminou no Android É sobre isso Acabei Acabei Caraca E aí Esse Tá com o senhor Que não vai se pede E aí Da mesma Me respeita Te falei Hoje Ai meu Deus do céu Caraca Tive que era pra dar errado Uma hora Uma hora Uma hora Que a gente tá Né O que Que Ah Aqui tá Grabo Não Não Grabo Naquele Grabo Não Grabo Não Meu Deus Bicho 1.440 Dobrou Bateu 1.1190 1.190 Eu acho que Quando eu entrei Agora Bateu 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 1.2190 Puxa E habituar Bênis Nova Live Ficou Mil pessoas De curso Esperando Cara Tem como Deve 100 100 Pessoas Ponto 1.220 2.320 2.320